Eu não quero as de 14, muito menino as 17 Eu só quero as de 18, que gosta do Matt Matt Ela veio pra Gardena, pra correr perigo Quer fuder com o Fiki, quer avalanche de bandido Quer fuder com o Fiki, quer avalanche de bandido Quer fuder com o 2M, quer avalanche de bandido Eu não quero as de 14, muito menino as 17 Eu só quero as de 18, que gosta do Matt Matt Ela veio pra Gardena, pra correr perigo Cuidei com o Fiquim que é avalanche de bandido Olha o que ela tá falando, olha o que ela tá dizendo Olha o que ela tá falando, olha o que ela tá dizendo Quer pra cama com o Fiquim, só porque ele tá cadento Pilota no carro, bicho, com a camisa do Flamengo Quer pra cama com o Fiquim, só porque ele tá cadento Pilota no carro, bicho, com a camisa do Flamengo Paula, Paula tá na xerreca, de todas essas cadelas DJ Kiki tá tocando piranha, escuta essa Eu não quero as de 14, muito menino, as 17 Eu só quero as 18, que gosta do Matt Matt Ela veio pra Gardena, pra correr perigo Quer fuder com o Fiquim, quer avalanche de bandido Quer fuder com o Fiquim, quer avalanche de bandido Quer fuder com o 2M, quer avalanche de bandido Eu não quero as de 14, muito menino, as 17 Eu só quero as 18, que gosta do Matt Matt Ela veio pra Gardena, pra correr perigo Quer fuder com o Fiquim, quer avalanche de bandido Olha o que ela tá falando, olha o que ela tá dizendo Olha o que ela tá falando, olha o que ela tá dizendo Quer pra cama com o Fiquim, só porque ele tá cadento Pilota no carro com o Fiquim, quer camisa do Flamengo Paula, paulada na xereca E todas essas cadelas DJ Piquim que tá tocando piranha Escuta essa Paula, paulada na xereca E todas essas cadelas DJ Piquim que tá tocando piranha Escuta essa